Um artilheiro nato, titular absoluto, e que estava arrebentando nos gramados com a camisa do Coritiba em 2023. Mas a operação penalidade máxima o afastou do coxa, causando alvoroço entre os fãs e especialistas. Mas isso não é tudo. Com 18 participações em gols em apenas 25 partidas, Aleph Manga já mostrava que era uma verdadeira máquina de marcar. E, acreditem, ele está de saída do Coritiba. Propostas estão chegando e o futuro desse craque está prestes a ser decidido. A informação veio de uma fonte confiável, o renomado jornalista Rogério Scarioni, e ele não para por aí. Manga decidiu que deixará o Brasil, mas não se preocupem, pois ainda há esperança. Diversos clubes da série estavam interessados, mas o coração de Manga bate mais forte por terras brasileiras. O Fortaleza, sim, o nosso querido tricolor, é o time que desperta a fome de gols de Aleph e Manga. Eles estão determinados a encontrar um centroavante que faça a rede balançar. Será que veremos Manga vestindo o manto do leão? Mas calma lá, pessoal. A confirmação oficial está chegando, e o suspense está no ar. O Coritiba está disposto a negociar, e, claro, espera lucrar com essa transação milionária. A trajetória de Manga é realmente impressionante. Pelo verdão, foram 79 jogos, 29 gols e 11 assistências. Além disso, ele foi campeão paranaense em 2022, elevando ainda mais o seu status de craque. Então, já sabem, torcedores do Fortaleza. Se inscrevam agora no nosso canal e ativem as notificações para não perderem nenhuma atualização sobre essa notícia explosiva. Vamos acompanhar de perto cada passo dessa história que pode mudar o rumo do futebol brasileiro. E agora queremos saber de vocês, apaixonados pelo leão, o que acham dessa possível contratação? Acreditam que Aleph Manga pode ser a peça que falta para levar o Fortaleza ao topo? Deixem suas opiniões nos comentários e vamos juntos aguardar ansiosamente por mais novidades.